E ai pessoal, beleza? Hoje vou gravar um vídeo aula pra vocês explicando como é que a gente faz a conexão com o MongoDB usando o Node Então eu tenho uma aplicação aqui rodando no Express, já inicializei aqui o Mongo Vou fazer uma conexão aqui só pra mostrar pra vocês quais são as coleções que eu tenho aqui A gente vai estar utilizando esse banco, esse banco de dados aqui, o myDB Então use myDB, vou dar um show collections pra ver o que a gente tem, temos as coleções de usuários Vamos fazer busers find inpretty pra ficar SB na tela E a gente tem aqui dois usuários, bruno e john Beleza? Então pra esse aqui a gente vai fazer, achar um pacote aqui no MongoDB Pra gente fazer a conexão com o que será o driver pra se conectar com o nosso banco de dados Então vamos dar um npm install MongoDB A gente vai instalar pra gente Esse driver Enquanto isso a gente vai Criando código, então a gente Esse driver vai expor pra gente Um cliente, então a gente Chama aqui de mongoclient Vamos dar um require nesse Nesse pacote E pegar aqui o mongoclient Feito isso Feito isso A gente vai Vir aqui E vamos colocar a nossa string de conexão Com Com o nosso MongoDB Então a gente vem aqui e vamos colocar O url Simplesmente vai receber aqui o A string né Por padrão O mongo É executado nessa porta aqui Que é a 27 0 17 E O bb que a gente vai usar É o mybb Beleza? A gente instalou aqui o nosso Nosso pacote Então Pra gente A utilizar Começar a fazer as As conexões né As consultas com o banco A gente precisa primeiro Estabelecer uma conexão com O banco Ele tem um método aqui Connect Recebe como parâmetro Peça url E Como de costume Um callback Que vai retornar um erro no primeiro parâmetro E a conexão com o banco No segundo caso ocorra tudo Corretamente Então a gente normalmente dá um Console aqui O banco Mongo Connected E Eu vou aqui dentro Criar o A nossa aplicação Em express Se tudo correr bem A gente vai instanciar aqui o nosso O nosso app Então Vamos rodar aqui Eu estou usando o Nodeabel Pra fazer Esses testes Então Conectou corretamente no Mongo E a aplicação está aí rodando na Corretamente na Porto 3000 Beleza? Então Tranquilo A partir daqui a gente já pode fazer os nossos consultos A gente pode A gente tem um método aqui que seria o Db Close Fechar a conexão Assim que você terminar de utilizá-la Então a gente vai persistir essa Aplicação aqui Eu não vou fechar Mas Caso Se eu utilize essa aplicação em Broadzone Provavelmente você vai querer fazer um Gerenciamento mais adequado dessas Dessas conexões, né? Então beleza Então como é que a gente vai fazer agora Como é que a gente vai buscar as Conexões As Os elementos da Da coleção Que nós temos Que são usuários Então eu vou Aqui dentro da Home mesmo Vou fazer o O uso aqui do Db E eu vou simplesmente Definir A coleção Então Collection A gente vai fazer Db .Collection Users Então a gente Set Set Para essa variável aqui Collections E aí a gente simplesmente faz Collection .find Ele vai buscar por Todos os elementos dessa coleção Dessa coleção E vai transformar isso em um Array Para a gente Para a gente Fazer umas manipulações Esse Array Como de custom do Node Eu já estou utilizando a nova Syntaxe aqui do Javascript Para callbacks Ele Tem como primeiro parâmetro Os erros E os documentos Que são encontrados Na busca Se ele me retorna Esses documentos Eu vou simplesmente dar um Res Send Box Vamos enviar a resposta Para o usuário A gente faz uma Simples checkage A gente dá um Res Status Podemos dar um Not Found E End Send Not Found Else A gente simplesmente Retorna Todos os documentos Encontrados Vamos testar aqui Para ver o que Que vai acontecer Tudo rodando corretamente Então a gente vai no browser E acessa A nossa aplicação Simplesmente Eu vou dar um Um F5 Então Que você Pode perceber Que ele Foi lá e Buscou No Banco de Dados No MongoDB E retornou os dois Retornou Um Array Que contém Dois elementos Com os dois usuários Esse D aqui É o Que é criado automaticamente Pelo MongoDB E aí você já está apto a fazer Consultas Utilizando O Driver Do Node.js Para o MongoDB É isso aí Valeu